Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando aqui mais uma série no canal, uma série de RP de zumbi É um RPzinho de zumbi, a gente já fez uma sériezinha assim Mas agora tem coisas novas, então a gente vai fazer novamente Se quiser jogar no servidor, tem na descrição do vídeo da live, tem o link certinho Se você entrar no servidor pelo link, se você entrar no servidor aqui e der o código TONHÃO aqui Se eu não me engano é assim ou minúsculo, código Aí você vem e escreve aqui dentro TONHÃO e resgatar, vai resgatar uma parada Eu não posso, porque eu já estou aqui há muito tempo, tá ligado? No servidor Mas vocês vão conseguir normalmente conseguir resgatar aqui Resgatando aqui, se você não ganhar moeda no jogo, vai ganhar alguns itens também E também se você quiser comprar alguma coisa no jogo, tem o código também lá, o cupom TONHÃO, demorou? Então toda a informação do servidor está na descrição do vídeo da live Então vambora, bora sobreviver aí Você não começa aqui, né? Você não começa aqui, você começa tipo um tutorial Você vai seguindo umas etapas e tal, posso deixar um pedacinho aí do que eu já fiz E aí, você saindo de lá, você vai cair por aqui Aí você cai aqui Caindo aqui, você tem que falar com esse palhaço aqui Fala com esse palhaço aqui Pega um avião aleatório E pronto Aí estamos aqui O que seria esse lugar aqui? Esse lugar aqui seria tipo uma safe zone, tá ligado? Você vê meio que uma safe zone aqui nessa região Salve, irmão Tem como fazer alguma coisa com essas bolsas aqui? Bebe, tem que beber Pra ganhar mais vida Mas vender? É porque eu tenho muita, tá ligado? Pode beber, pode beber Isso aí você fica tipo o Hulk, pô Ah, meu ovo Então bota no ovo então Aí, ó Ali em cima, ali, ó Ali é o servidor, opa Deixa eu dar conhecimento aqui dentro, aqui, ó E aqui você pode comprar comida Nessa regiãozinha aqui, ó Você vem aqui, pá Dá pra comprar Ah, tá Dá pra você também fazer plantações também no servidor Deixa eu ver aqui também O que que tem aqui O que que esse cara aqui faz? Comprar alimentos Também dá pra comprar com ele Também dá pra vender As coisas que você pega também Tem isso também Cara É da tatuagem, ó Dá pra gente botar as tatuagens no corpo, tá ligado? Provavelmente tatuagem, se eu não me engano É, acho que é coisa VIP também, se eu não me engano, tá? Então você pode colocar Tipo o que? Você seleciona aqui Praça esquerda Aí tem as tatuagens pro braço, tá ligado? Quero só essas duas aqui Aí eu pego e aperto essa aqui Pronto, aí Já tô com a tatuagem já Ah, aqui é loja de roupa Aqui é loja de roupa Aqui dá pra você mudar de roupa Mas se eu não me engano também Você tem que ter um VIP Vai estar trocando de roupa Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Aqui esse cara Deixa eu ver o que ele faz Esse aqui é o mercado Aqui você pode comprar medicamento Se você estiver passando mal Mas você também pode vender pra ele Também os medicamentos Se eu quiser vir aqui vender Aí paga 35 por cara Aí tem os valores Essa garagem aqui Você consegue utilizar a motinha Se eu não me engano Tem até um certo level Você consegue utilizar a motinha Que tem aqui, ó Você vem aqui, ó Pega aqui Clica na motinha E retirar Aí ela tá ali do lado ali, ó Aí ele fala ali, ó Até o level 25 Aí aqui dentro Aqui tem mais coisa Tem uns palhaços aqui Começando aqui, ó Ah, aqui você pode guardar Suas coisas Bate com alt, né? E aqui você pode guardar Suas coisas no baú As coisas estão pegando na rua, né? E é isso E aqui é onde você pode Guardar seu dinheiro Você pega o dinheiro Tá ligado? Saca, guarda Nessa região aqui também Nós tá com 14 mil Então vamos pra rua, velho Vamos pra rua Sobreviver agora Agora é o seguinte Nós tá saindo aqui Pra sobreviver na rua, tá ligado? Vamos embora Vamos tentar sobreviver O BO O BO É quem tá no horário de PVP Os caras podem roubar nós, entendeu? Então sair de noite E pode dar BO Então vamos embora Não tem essa não Ah, deixa eu mostrar o mapa Pra vocês aqui, ó Essa região aqui É tudo área safe, tá vendo? Aqui você não consegue fazer nada aqui Tipo, enquanto outras pessoas Roubar essas coisas, nada E aqui tem umas áreas diferenciadas Isso aqui tudo Eu quero, tá ligado? Eu quero explorar aqui Nessa série aqui, ó O negócio aqui No mar aqui Que eu não faço ideia do que que é Tem umas pescas estranhas pra cá Tem uns lugares, tá ligado? Diferenciada Vai explorar tudo aqui Vamos embora Salve, irmão De boa? Tá, tranquilo? Tô indo aí pra rua aí Pra tentar, tá ligado? E ganhar a vida, né? Pegar uns Um bem na porrada, pá Depois que o mundo acabou Fazer o quê? Exatamente, cara Eu vou aproveitar, pô Vamos ver se tem alguns carros Dando bobeira aí Umas Ferrari, Lamborghini, né não? Pois é, tá vendo? É, o que tiver é nosso, pô Vamos embora Ih, opa O bagulho vai ficar doido ali agora, hein? Agora o bagulho vai ficar doido Cuidado aí Cuidado aí, hein? Ó Você vai pra direita Eu vou pra esquerda aqui Você bate um e vaza Vai Você bate um e vaza Boa, boa, boa Bate e vaza aí, ó Lute 25 doleta Foi mal, foi mal Eita, porra Caralho, pô Aí é doido, hein? Foi mal Porra Se quiser devolver Pode devolver aí Eu vou pegar carne de zumbi, velho Eu vou pegar carne de zumbi Que isso aqui dá pra ganhar dinheiro depois Pois é Ixi, olha o tanto que tem ali na esquerda Melhor devagar, hein, mano Vai devagar, vai devagar Não deixa eles ouvir o passo, não, filho Conseguiu lute ali? Consegui, consegui, consegui Sabe que lutei? Oh, você tá vendo, então Eu tenho que enfiar a mão no bolso dos caras, pô Corre, doidão Corre, doidão Tá vindo Corre, corre Cara, o bicho nem tava vindo atrás, velho Tem umas casas aqui na esquerda aqui, ó Vamos dar uma olhada lá Eu vou pegar o de azul aqui, então Então toma Toma Toma, Gonzales Toma, Gonzales Toma Aqui já foi, aqui já foi, hein Uh, não foi não? Então toma É difícil, hein Ai, ai, ai Que isso? Aí foi quase minha vida toda, pô Calma, eu tenho um Calma aí, pô Você que tá me matando, cara Eu não, pô Pô, eu tô ficando ruim já Por causa do palhaço, velho Tá bem que já vem com a bandagem Vamos aí Foi Esperando aí Vou pegar o que que tem aqui Uma bateria Importante Vamos pegar tudo Pô, tem uma ambulância lá na frente lá, ó Pô, tem muito zumbi aqui, velho Tem que fazer Calma aí, tem que ter estratégia isso aqui, pô Tem que ficar longe da estrada, pô Tem que ficar longe, pô Vamos entrar pela esquerda aqui, ó Só pela esquerdinha aí, ó Pula o muro, pula o muro aqui, ó Pula o muro aqui, ó Vem pra cá Bora Vamos tentar pegar ali, ó Naquele canto ali, as casinhas Vai dar ruim, certeza Aí, aqui tem porta, aqui tem porta Aí, ó Aí, ó Aqui dá pra pegar as coisas, hein O que que a gente consegue pegar aqui? Com a garrafa vazia, mano Mais nada, mais nada aqui Só achei uma garrafa Aí, eu já achei uma energética aqui Não vai mais rápido agora, hein Tô querendo saber fazer o que, velho Quero montar um carro Eu nunca fiz isso, velho Montar um carro Tô começando a ficar com frio Tem que achar um lugar pra esquentar, hein Ó, esse isqueiro aqui vai me ajudar, hein Hum, esse isqueirinho aqui Dá pra acender umas paradas, hein O que que é? O que que é, pô? Do nada, um zumbi Sai! Pô, foi metade da minha vida Nessa brincadeira, cara O cara vai matar eu, velho Vou sair de perto desse cara Na moral, velho Do nada, um zumbi, velho Que isso? Tem um javali ali, velho Calma, calma Preciso usar um medicamento aqui A dor flex, acho que dá, hein Porra, zumbi Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Corre, caralho Nossa, vai dar ruim demais, velho Sai, sai Vai vir outro zumbi agora Pô, se eu não me engano Tinha uma lojinha aqui embaixo, velho Mas tem uma loja aqui na nossa frente também Vambora Tem que ir naquela loja ali na frente, velho Acho que é casa de pessoa E aí, caralho Fala que você tá bêbado Fala que você tá bêbado no zumbi, vai Sai, sai, sai Sobre aqui, sobre aqui Subi Coisa de boa Ainda tá muito cabaço pra sobrevivência, hein Aí, aqui dá pra aquecer, aqui, ó Vambora que eu já tava baixando ali a parada, velho Eu tenho alguma coisa pra cozinhar? Ué, tem uma carne aqui, pô Não dá, não? Temperatura ali, ó Se eu não me engano, se eu tomar uma bebidinha também É baixa, né? Vamos aproveitar pra eu dar uma colhida de coisa aqui Opa! Agora a gente tá falando que a gente tá com a arma boa Agora sim Ah, isso mesmo, é isso mesmo, ó Joga o cacetete fora, tá ligado? E agora sim, vamos ver se tem mais coisa que a gente pegar Aproveitar, né? Ó, abacaxizinho De fome, nós não morre Ó, esse lugarzinho aqui tá bom, hein Tá conseguindo pegar bastante coisa Pelo menos pra conseguir pegar mantimento aqui Pra eu poder conseguir continuar andando aí de boa Mas eu tinha que ter ido naquele carro da ambulância Vou voltar lá Lá eu vou ter medicamento, entendeu? Que eu tô precisando Nem nada Exubi na esquerda Acho que eu vou voltar lá, hein Caralho Ah, já vou testar essa adaga aqui, velho Vou testar essa adaga aqui já É isso que eu quero Fica no chão Fica no chão Fica no chão Fica no chão, vai Caralho, bichinho Aguenta, hein Aí foi, é impossível, mano Calma aí Agora é a hora de eu recuperar as coisas que eu perdi, hein Ah, é muito zumbi, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tra... Ih, tá desgrama O que é aquilo lá, velho? Porra, aquele zumbi lá é É outro nível, hein Calma Deixa eu trazer o zumbi pra cá Eu vou tentar roubar aquele cara lá, filho Relaxa Vou roubar Ah, peguei dólar O que eu tô pegando? Vai, desgrama Os bichos tão vindo Ai Morri Sai, 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 sai Consegui, 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 consegui Consegui, consegui Ah, ele não tem nada Ele acabou de entrar, tá ligado? Rapaz, aquele bicho verde lá, velho Eu não vou nele agora, não Eu acho que vai dar ruim pro meio Ó, tá tendo... Tem coisa lá na frente Olha lá na ambulância que eu tava aqui Ah, vou morrer de novo, mano Pô, cara Eu quero só sobreviver O cara caiu de moto, velho Tá, vou deixar a minha moto Minha bike aqui Aí eu sei onde ela tá Vou para cá, ó E aí eu saio da visão dos caras, tá ligado? Aqui é uma aula de como continuar vivo aqui, ó Então vocês viram aí, tá ligado? Que sair de noite você toma, tá ligado? Você toma Tem que ter cuidado Fazer as paradas de noite O cara pode chegar e meter bala, tá ligado? Aleatoriamente, mano É como se fosse um depurge aí, tá ligado? De noite Vambora Agora nós temos que sobreviver novamente Pelo menos tá chegando o horário ali, ó Até as seis horas da manhã os caras para fazer aquilo lá, velho Depois das seis não tem mais isso não Opa Tem uma motinha aqui Tem uma motinha aqui De quem é? De quem é? Oh Oh Robiou uma moto, filho Robiou uma moto É aquela do cara? Robiou uma motinha aqui, mas não Você é aquela do cara, essa moto? Mas ela tá no aço, mano Salve, irmão Não, vem pra cá não, tio Vem pra cá não Que eu já peguei a motinha, hein Já, filho Vai roubar não Eu acho que essa moto era dele, hein Eu acho que era dele, essa moto, hein Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, você tá vindo atrás, velho Tá vindo atrás Acho que era dele mesmo, velho Você tá doido pra vindo atrás Olha o raio Olha o raio Olha o raio vindo Mete o pé, mete o pé Nossa, é muito ruim Vai pilotar essa moto Sem a roda da frente Calma, vamos pra cá Tem que dar uma limpada aqui na região Porque ele tá querendo pegar o model de volta Ah, de novo não, pô Calma aí, doidão Calma aí, doidão Calma aí, doidão Tem nada não, pô Tem nada não, carai Tem nada não, tem nada não Tem nada não, tem nada não Tem nada não, tem nada não Tem nada não, de boa, de boa, de boa, de boa Ah Quer uma ajuda aí? Ah, tô de boa, tô de boa Calma aí, calma aí Olha lá, aquilo ali precisa de ajuda lá Agora precisa Só um facãozinho tá tranquilo, é isso Valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu Como é que você chama, doidão? Izaquiel Izaquiel, meu nome é Pãoão Pode crer, cara Tá de sacanagem Olha o que que aconteceu, cara Aí pega lá, pega lá, pega lá Dá carona aí, ô Sobe aí Aê, cara Só pra ficar ali na frente ali, tá ligado? Ai, filho, eu cometei bala, velho Funciona não, foi isso aí Funciona, será GG, mano Ih, rapaz, pari, 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 pari Não, não pode roubar não, não encosta Não encosta Agora não pode não, agora Não pode não, idiota Deu ruim, já era Ela pegou a moto do cara Bora, vambora, vambora Valeu, valeu O cara é um policial da rua? Olha ela seguindo nós ali, mano Ninguém me seguindo, cara Vai daqui, caralho Vai daqui, raposa Não tem nada curtindo Ninguém perde ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Pronto pra onde a gente tava, tá ligado? Bom, aqui atrás Ninguém acha nós, não, pô Impossível Aqui não tá de boa Vou fazer aqui Pegar as coisas aqui Mano, agora não vai tentar Sobreviver de verdade, velho Na moral Agora vai dar bom Impossível Ninguém vai atrapalhar, não Quem tá começando agora Nossa, o cara passou correndo ali na esquerda, velho Ele gira aí na câmera lenta Que ele passou na esquerda, o cara ali Olha o lobinho Pega ele, vai Putz, ele voltou Putz, ele voltou Ele parece que ele me ouviu, mano Corre, lobo Corre, lobo Corre, lobo Corre, lobo Ah, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Não, cara Pula O que é, caralho? O que é, caralho? Nem vi tu passando, caralho Não, cara Eu quero alguém pra me ajudar Pode crer, caralho Eu é, mano Tem que sobreviver também Não sei, pô Não, mas aí você tá fugindo de mim Não tá fugindo não, pô Nem vi tu, caralho Tu tava vindo atrás? Ai, ai Bate nele, zumbi Pega ele, zumbi Eu vou nem atrapalhar não Se ela já bater em mim Ai, ai, sai Calma, calma Deixa eu subir aqui Ai Basta, basta, basta Basta, basta Corre, caralho Vai lá atrás Vai lá, vai lá atrás Porra, eu acho que eu não consigo ser mito aqui agora Ó, ó, ó Conheci bastante o GTA aqui pra fazer isso aqui, ó Conheci bastante Gente, que dá aqui, não dá não? Nossa, deu ruim demais Vai bater esses bichos aí pra pegar carne Olha Vai pegar a carne crua desse bicho Ih, caralho Aqui é sobrevivência, que é isso? Aqui é sobrevivência Fica aí Peguei, peguei Carne crua Aí, caralho Consegui pegar carne ali Pega, pega zumbi Pega o zumbi, caralho Corre dele não Vai morrer Carolinha, Carolinha Olha a minha moto A moto vinha lá Que tá com o pneu furado Caralho, aquela moto lá Eu conheci a ela, velho Tipo, matar o zumbi E dar uma facada nele sem querer Vem aqui atrás do cara aqui Vem umas paradinhas aqui também Isso aqui é algo Oi, isso aqui é algo Gasolina, gasolina não É sangue, bolso de sangue Antimodo Antimodo Aí, ó Analgésico Comprador Caralho, esse cara Não pode vir atrás Ah, doidão Deus do céu, velho Os cara tá sobrevivendo aqui também Um porcão, um porcão Carne, mais carne Mais carne É isso Fica ali Mais carne Eu vou tentar ganhar tempo Não vai lá Cuidado aí, cara Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Aí, agora nós vamos pegar a carne crua Eu vou fritar aqui, ó É, agora que nós faço comida E aço, hein A carninha assada vale Tem teu valor, hein Pisa em cima que é melhor Pisar em cima do fogo É mais rápido, pô É mais rápido Pisa lá, pisa lá Pisa lá Eu já fui, não Tô de boa agora Também tô de boa Vou dar uma faculzada no seu crânio, caralho Fica me seguindo Ah, irmão, como é que você consegue assarmer, irmão? Como é? Eu conheço que você vai de algum lugar É o Egito É do Egito, ele é o Isaqueão, velho Aquela novela Sete Pecados É, o Isaqueão Ele é o Isaqueão Chega aqui, cabelo, velho Ele faz e a calma, é... É tu mesmo, ótimo É não, pô, é outro cara Cubidu, caralho Manda salve, manda salve Salve, salve, caralho Vou ter canal mesmo, vou ter canal mesmo Vou ter canal mesmo Vê que é a da Silva É não, cara, não é não Ih, aqui é uma região boa, hein Aí, ó Como aí? Como é que eu faço? Pô, eu quero ficar aqui E aí? Toma de volta sua barca aqui, por enquanto Toma sua barca, sua barca de volta aqui, por enquanto É É o que eu quero ver aqui Amanhã, amanhã, bora ir junto, bora ir junto Tamo ir junto, caralho, tamo ir junto Vambora, vamos aqui Bora, caralho Eu quero explorar essa região aqui, que eu nunca vi, pô Calma aí Eu vou te mostrar um lugar, vem aqui, vem aqui, vem aqui Calma aí, pô, calma aí Calma aí Ó, aqui é a região nova, ó Aqui nós temos alguns sobreviventes que a gente acabou achando aí, ó Os caras tão vindo aqui na... Ih, cadê minha arma? Cuidado aí, cuidado aí, um monte de zumbi, caralho Mata o zumbi, mata o zumbi Boa, Tonhão Boa, boa, tá indo bem, tá indo bem Cuidado, 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 é facada Cuidado, 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 cuidado Cuidado Aí, acabou, 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 acabou Eu vou dar uma maldade, eu vou acertar um Um acertou, pô, peguei uma parada ali diferente, eu vou dar uma checada Aí, o mapa completo, achei Não, tô de boa, tô de boa Vou olhar aqui, vou olhar aqui na região Vou olhar pra ele, vou olhar pra ele Bora com ele, bora com ele, bora com ele Ah, não vai embora com esse carro, cara Meu Deus, véi Olha aí, que bonito aqui dentro, véi, ó Prazer bonito, hein É bonito, podia... Eu queria ter uma casa aqui dentro, aqui Será que eu posso pegar isso aqui não, pra botar pra fazer uma casa? Fazer minha base aqui, ó Já tem aqui fora pra dormir Bora tentar fazer, bora tentar fazer Aí, ó O que falta fazer aqui? Tem que pegar suprimentos Calma, cuidado aí, irmão Vem, Tonhão, vem, Tonhão Cara, de me chamar de grama Nossa, eu vou dar uma facada nele, véi Nossa senhora, então toma essa facada Calma, calma, deixa eu olhar aqui na região Tem um tchatcha Tem um tchatcha É tchatcha? É tchatcha, tchão De subir aí dentro Ah, zumbi, zumbi Deita ele, Tonhão, deita ele Cuidado, cuidado, cuidado Nossa senhora, irmão Puta merda, tem que tentar ajudar Menos um, menos um, menos um Eu acho que eu vou ajudar ele aqui Tem parada ali atrás, segura ele aí Fica com ele aí, vem pegar a parada ali atrás pra ele Tem aqui Sobrevivência, cara Cada um sobreviver como pode, tá ligado? Vai lá? Cadê, calma, toma Vou ali na praça Vou ali na praça Pra acertar Aqui, ó Tá bike aqui no cantinho Aqui, ó Depois eu pego Eita, caralho Vem que já foi de ralo, hein Aí, ó Aviãozinho caiu Inclusive, mano Nessa queda aí Já tem ele destroçado Tipo todo aqui dentro, hein Ó, a parada é o seguinte, ó Aqui eu achei um lugar Eu não tinha luteado carro ainda Acho que dá pra lutear carro Vamos ver Aí Você precisa de um maçarico Aí, ó Então a gente vai precisar de maçarico Ele deve pegar peça Pegando a peça A gente consegue, acho que Montar carros, tá ligado? Lá naquela região lá da Do aeroporto lá Então nós temos que achar maçarico A missão é achar maçarico, tá ligado? Aí, vamos entrar aqui nessa região Aqui, ó Tem aqui Será que dá pra lutear essa região? Aqui não dá não, eu acho Tipo um acampamentozinho, tá ligado? Tipo uma área Tipo um acampamento que tinha aqui, né E ela foi invadida Pra gente mesmo, ó Mas dá pra vasculhar Eita, desgrama Spawnou um bicho verde ali, véi Isso não é bom não, hein O zumbi verde deve arrancar a vida pra caralho, véi E agora eu vou ou não vou nele? Meu amigo Tem um cara lá, tem um cara lá Tem um cara lá O cara vai matar o zumbi verde? Vou pular do outro lado Pegar as coisas do zumbi verde, filho Vai matar Tente, velho Tem que ir Oi Mata ele lá, mata aquele zumbi lá Não pode atrair zumbi não, velho Não pode atirar não Se não atrai mais Matou, 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 caralho Prego Prego? Vamos achar um lugar seguro pra nós Ô, você quer... Você quer pegar punição ou pega o seu lugar? Como é que é? Você quer pegar punição? Punição? Aonde? Quem é que me segue? Ah, de novo esse mano, velho Bora, pelo menos a gente tá querendo sobreviver, né O cara vai com caralho até manja Pô, tu manja muito? Eu? É Coidei hoje, eu Vai aceitar algumas coisas, eu Pode crer, caralho Tô manjitão, caralho Ô Ô, o chacha Esse é o van Mas ela vai ser criada ainda Vamos pra delegacia, velho Delegacia dá ruim, pô Delegacia dá ruim, não? Não, não Deve estar abandonado, eu acho, viu Pô, podia ter uma bike aqui Não tem aí, tem uma aí, ó Só ver, só ver Acho que não tem como não, não tem como não Calma aí, tem uma aqui Tem uma moto aqui na frente Deixa eu pegar ali Cadê? Bora lá Vaza, 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 vaza E aqui é uma rua boa também, ó Boazinha aqui Parece ser bom pegar as paradas Tem que guardar essa bike Pra quem pegar, tá ligado? Lembrando que quem quiser jogar no servidor aí de sobrevivência Na descrição da live tem o link Tudo certinho, pra vocês entrarem Entrando no servidor Dá o barracódigo, ó Barracódigo, vem aqui Digitar Tonhão Você consegue resgatar, tá ligado? Aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Ó, onde que eu arrumo um maçarico? Maçarico? É Só procurando, só Só procurando, né? Tem um lugar específico ou por aí? Eu não sei também, não Será que na mecânica Onde tem mecânica Deve ter maçarico, não é isso? Você quer ir lá? Acho que mecânica Deve ter maçarico, velho Aqui, aqui é a mecânica Bora voltar, bora voltar Onde que é mecânica? É, bora lá na mecânica Aqui é fácil, quer ser só É, então Eu tô um pouco frio aqui, tá ligado? Mas fala um pouquinho, mano Como é que vocês conseguiram chegar por aqui, mano Estão vivos até agora Como é que é a situação? Eu, mano Eu até agora não tomei nenhum tiro Eu sou um sobrevivente nato aqui Que não vai atrair muito zumbi É Tiro dá É porque faz barulho Zumbi não gosta de barulho, né Começa a ir atrás, entendeu? Então temos que evitar Ficar atirando, tá? Exatamente Aí, deixa eu ver se aqui eu acho maçarico Um lugar seguro Curador Eu quero montar um carro, cara Será que é difícil? Montar? Montar, aí Já tem uma vela Eu tenho atenção de negócio aqui Olha aí Já tem até a lataria do carro Não precisa muito não, ó Já anda Ah, tem uma mecânica ali na frente mesmo Não, vou dar bobeira isso aqui não Você quer sobrevivência Pega ele, então É sobrevivência Você quer sobrevivência Tem que matar ele Aí, já vou até cozinhar a carne aqui já Pra comer depois E chove E toma chuva E toma chuva Abre a caixa Eu peguei caixa? Caixa de prego, cara Eu vou abrir caixa Caixa de prego Ué, dá pra subir aqui? E aí Eu não posso me machucar aqui Será que vai em algum lugar? Eu não posso estar parado aqui Ninguém me vê, tá ligado? Nenhum deles, ó Eles vão passar direto, tá ligado? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tática, tática Tá achando que eu tô lá Mas eu tô aqui ainda Tá subindo no prédio aqui? Tô achando que eu vou morrer, mano É melhor eu voltar Lá, 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 lá Passando no carro aqui agora Ninguém consegue me ver aqui, mano Impossível, cara Ninguém me vê aqui Onde será que ele deve estar? Onde será que ele deve estar? Esses caras tá de sacanagem Onde será que ele deve estar? É brincadeira, mano Será lá na delegacia aqui, ó Pra ver se der alguma coisa? Então, pô, bora Entra aí, entra aí Vamos entrar Eu tô olhando aqui As paradas aqui, rapaz Passou um tsunami aqui, véi Como é que esses bichos estão aqui, véi? Ih, caralho Um AK-47, véi AK-47? Aham Mostra aí, tira pra fora Calma aí, calma aí Deixa eu pegar as paradas aqui Eu tenho munição mesmo Mentira do caralho Nem peguei AK, véi É pra poucos Aqui é pra poucos, ó Dá por aqui, ó Dá por aqui é pra poucos, ó Lá, lá, lá Eles não conseguem Eles não sabem fazer essa tática, ó Não é pra poucos, as pessoas Já estão atrás de mim Não, eu já tô brincando também não, pô O cara tá atrás de mim de novo Aí, vamos entrar por aqui, ó Tem que entrar por aqui, ó Cuidado de cair, pô Aqui, ó, bora lute aqui, ó Aqui dentro os caras pra meter bala não, né? Vamos lute aqui dentro, na cadeia? Aí, passou um tsunami aqui na cadeia Claro aqui pra você, Tenham O que que é? Claro aqui pra você? Não, a mochila daqui a pouco começa a ficar cheia aqui, véi Aí, achei uma glock Aí, cara, achei uma glock Até que enchi, pô O cara não para de falar meu nome Eu vou matar ele, véi Essas peças que a gente tá pegando A gente consegue É, montar arma, essas coisas, tá ligado? Consegue montar arma do zero Pô, pelo menos a comida e a água Não tá descendo muito rápido Dá pra ficar de boa Eu acho que eu já consigo montar uma arma Depois, vamos ver como é que faz Eu tô com uma bateria aqui, ó, Tenham Tenta em cima? Vai parar essa brincadeira Pode crer, mas eu não tenho nada pra usar, não Bateria Aqui, ó, Tonho Aqui, ó, pra lutear Mano, pra que que ele tá me chamando, véi? É sobrevivência, cara Para de falar meu nome, cara Não, não Eu vou ali tentar achar maçarico Maçarico Pra quê? Cara, eu tô pensando em começar a soldar, véi Aqui Esse moleque do cunho, meu Deus, caralho Vou pegar aqui as paradas Tom, toma Tom, toma E é isso aqui, caralho É uma só Depois eu tenho que ver o que eu vou fazer com essas coisas que eu peguei, entendeu? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa Aqui, Tonho Mano, vai ter que lhe falar meu nome, cara Eu tô, ele, só tá eu e ele Pode crer, aqui é um lugar bom pegar as paradas Aí, deixa eu te dar um papo aqui Chega aqui, chega aqui Vou te ensinar uma parada aqui Chega aí, chega aí, chega aí Sobrevivência, você não pode falar o nome dos outros, não, cara Você tá toda falando meu nome Todo mundo ouve meu nome, entendeu? Espera aí Desculpa aí Exatamente Pode falar, é... Aqui, aqui, ô... Bonitão, barra, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, é gostosão É, essas paradas assim Aí, aí, ó Ai, caralho Quase que eu tomo um porrada Bora, bora, bora Tchau, tchau Ai, caralho Tá, porra Foi mal, cara Bora, vambora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Novi, o que é? É um pouco... É um pouco bonitão É... É um pouco bonitão, ele fala Lá ele, lá ele, lá ele Ah, eu vi, caralho Tô ligado, é isso mesmo É um pouco bonitão, é foda Esse energético Isso vai me ajudar, velho Vou tomar esse energético Vou correr igual um... Uma desgrama, cara Bora lá, eu chego Deixa eu tomar água aqui É agora, hein 3, 2, 1 Bora, caralho Bora, corre, doidão Corre Só corre, filho Só corre, só corre Só corre Corre, caralho Corre, caralho Mas o que adianta? Ele sabe onde eu tô indo, cara Ih, ó Mecânica Isso aqui que nós tá querendo Aqui nós vamos achar maçarico Aqui nós vamos pegar nosso maçarico, hein Bela dignição Trava inglesa Tá perto Vamos lutear tudo aqui dentro, mano Assim que eu achar um maçarico aqui Então, ó Tô querendo montar carro, tá ligado? Mas eu tenho que achar um local Pra me comprar uma casinha, mano Vou comprar uma casinha Ixi, eu tenho pouco espaço Vou comprar uma casa Onde eu posso guardar minhas coisas, entendeu? Mas tem que achar uma casa E tentar comprar ela A gente vende tudo Que a gente pegou aqui Já dá pra trocar por uma casa, eu acho Ah, achei lubrificante, mano Achei que era maçarico Vamos parar diferente Bom, agora é o seguinte Como não tem aqui Nós já demos uma olhada Nessa região aqui toda Vamos matar esse cara Achei que ia pra mais um lugar diferente Então, toma Nossa senhora Que pesada essa daqui Nós temos que fazer, sabe o que? Vender essas coisas aqui Nós estamos com 18 carnes Isso aqui já dá um dinheiro Ó, tem capacete masculino O que é isso aqui? Vamos tentar usar Capacete Nossa, vou ter que usar qualquer um Foi Ah, mesmo Olha como é que ficou minha cabeça Pelo menos tampou minha cabeça Importante Importante Ih, toma Toma essa Tem mais um energético Deixa eu aparecer alguém aqui Tem energético Dá pra gente guardar nossas coisas Lá no aeroporto, tá ligado? Se eu quiser guardar tudo Que eu tenho aqui no aeroporto Eu consigo Lá tem um baú Então a gente pode fazer isso, entendeu? Uh Já tem uma munição já Ela tem duas munições Agora sim Pelo menos a gente Pode se garantir alguma coisa Olha aí o Matador de niva Matador de Que não tem nada Inventário cheio Falei Vou ter que dar um jeito de voltar E guardar minhas coisas, cara Lá no Lá no baú, velho Tá ligado? Pelo início A gente já tá bem, tá ligado? A gente tá indo bem aqui E eu quero achar um maçarico, mano Vou dar um jeito de voltar lá, velho Ô Me dá uma carona aí Volta aí, irmão Lá no aeroporto? Entendi Os caras que estão atrás de tudo Tá morrendo ali, mano Tão ali, estão ali Tá Vou lá que eu tenho que guardar tudo aqui Que tá na mochila Tá com a mochila cheia? Exatamente Aí, ó De vez em quando Você acha umas pessoas, tá ligado? Vou pedir ajuda aí Mas de noite não dá, velho De noite não dá Se você for visto por alguém de noite E crenharmos Os caras vão te passar, velho Chegamos Aí, cara Aguardei Chegamos aqui Chegamos no local Agora nós vamos guardar tudo no baúzinho Então, vamos guardar as paradas, tá ligado? Vou guardar isso aqui Que tem dois, ó E é só deixar shift apertado Que vai, né? Guarda aqui também Ó Carne humana Eu vou perguntar aqui pro pessoal O que que eu faço com carne humana, tá ligado? Mas é que é por pouco tempo, mano Eu quero pegar uma casa, tá ligado? Pra não ter que usar muito o baú daqui Rapazes, deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano Que que eu consigo fazer com essa carne humana aqui, gente Pega do zumbi? Vender, vender, vender Aí vende aonde ela? Vende no legão ali, ó Vende no legão ali, ó Ali? Pode crer, pode crer Valeu, valeu Aonde? Aonde, mano? Aqui, ó Aqui, ó Até alguém botou no chão Aqui, o cara tá escondido, pô Casualmente, o que? Eu ouvi falar ali, bladinho Pode crer, pô Eu vendei aí, ó 130, mano Vamos matar zumbi, hein 130, velho É muita grana, mano Ó, carne assada também Dá uma grana boa É bom anotar isso aqui Porque carne assada Nós vemos Todos os animais que a gente vê Nós vemos Não mata O bode que eu tinha lá Poderia vender Pegou a mochila inicial Que dá lá Da onde? Deixa eu te mostrar Pega essa caia no chão aqui, ó Bende aqui, ó Basta a caia no chão O que é isso aqui? O caravão tá jogando fora Eu entendo Não, agora tem essa moto aqui Tá com 3 mil ali já, ó 3 mil Aqui, ó Aqui, ó Aqui tu pega a fruta, ó Tem uma missãozinha de fruta Que pede Eu vou te mostrar Ah, essa fruta é estranha Da esquerda aí Tem duas laranjas É uma banana, velho Tá maneiro, ela Pra fazer, pra ganhar Ah, é Tem umas missão, né, velho Onde que é esse negócio? Tem umas missão, cara Dá pra fazer missão, velho Bom, então é isso aí Espero que vocês gostaram do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Se quiser mais Deixa os likes aí Que nós vamos continuar Demorou? E aí vai continuar o próximo vídeo Pra vocês saberem O que é isso aqui Que a gente vai fazer agora Então valeu Falou, fui Moral Me Vol 약ado Has Aí Minha Secai E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri